Oi, Glamourosas, voltei, acabei de sair do banho. Glamourosas, esse produto aqui é maravilhoso, deixa a pele lisinha, 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 Glamourosas, super recomendo. Eu vou fazer um post dele lá no Instagram, e ele tem aloe vera, ele é um creme deputatório para pernas virilhas, agente hidratante, pele lisa e toque macio. E ele é para todo tipo de pele, Glamourosas, ele é maravilhoso. Eu vou mostrar como é que minha perna tá. Eu vou virar a câmera aqui pra vocês, peraí, eu vou virar a câmera pra vocês, vocês vão ver que minha perna tá, minha perna tá lisinha. Olha aí, Glamourosas, olha só, olha, eu amei, amei, amei mesmo esse creme. Glamourosas, vamos lá, fiz algumas coisas no Instagram agora, e agora vou fazer um fígado. Vocês gostam de fígado? Vocês já comeram fígado? Meu filho, acho que não vai gostar muito não, mas eu vou fazer um fígadozinho agora, pretinho, bem gostosinho, sabe? Pra mim comer, vou... Eu vou cortar ele em tirinhas, sabe? E vou colocar pra dar uma fritadinha, colocar um alhinho. Nossa, que uma delícia, Glamourosas. Vocês já comeram? Deixa eu fazer nessa panela aqui. Glamourosas não aguenta mais ficar em casa. Não aguento mais ficar em casa. Olha, não é fácil não, viu? Às vezes o povo pensa assim, ah, tá em casa, tem dinheiro, tá bem, tá se preocupando. É que de fora não sabe o que de dentro tá passando, né? É sempre assim, né? Às vezes a pessoa, você não dá uma notícia, você não fala nada, a pessoa pensa que você tá bem, né? Mas eu não vou ficar me lamentando, Glamourosa. Eu não vou ficar toda hora vindo aqui e falar, ah, eu não tenho isso, ah, eu não tenho aquilo, ah, eu não tenho isso, ah, eu preciso disso, ah, eu quero ajuda. Ah, eu quero... Eu não vou, eu não vou. Ó, Deus lá tá vendo, entendeu? O meu sacrifício, o que eu preciso, o que não preciso. Eu não vou ficar toda hora pedindo pra flamma, pedindo pra ciclama. Eu não. Sinceramente, eu não vou. E eu não vou ficar mais me preocupando, sabe? Deu, deu, não deu, eu sinto muito. E aí, ó, o fígado tá aqui, ó, eu vou cortar. Eu nem sei se o Augusto gosta desse negócio de fígado, viu? Eu acho que ele não gosta. Mas eu vou fazer pra mim, a noite ele não come outra coisa aí, eu faço, tem, tem frango ali empanado, eu faço franguinho empanado pra ele. Ai, Glamourosa, ó, eu não, ó, eu acordei, graças a Deus hoje, eu não acordei com enxaqueca, graças a Deus. Mas eu não quero ficar me estressando, sabe? Porque eu já percebi que quando eu me estresso, a minha enxaqueca vem e eu tenho certeza que minha pressão sobe. E daqui a pouco eu vou medir minha pressão, pra ver quanto é que tá, sabe? É... Vou ver se eu consigo, né? Porque eu fiz um curso de enfermagem, mas... Fiquei meio assim, meio perdida, sabe? Vamos ver se eu vou saber medir minha pressão. Minha irmã falou que eu vou conseguir fazer sim, vamos ver. E Glamourosas, olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês, acredito que eu sonhei com o Igor? Ai, Glamourosa, nossa, que tormento isso, viu? Não, aí, mas assim, ó, eu tô falando pra vocês porque... Eu tô me abrindo com vocês, tô conversando com vocês. Eu sonhei com ele, tipo, eu sonho quase todos os dias, Glamourosas. Outro dia eu sonhei, e era pra me ter vindo falar com vocês, é que eu esqueci. Mas ontem à noite, essa madrugada, eu sonhei com o Igor. Tipo assim, eu tava... Dormindo, né? Eu tava no meu quarto, aí ele me chamou lá fora, aí meu filho veio e falou assim, o Igor tá te chamando. Aí eu fui lá fora. Ele tava sem carro, tava de a pé, eu não vi o carro aqui. Tava com uma roupa nova, uma bermuda nova, beleza. Eu recebi ele, acho que ficou conversando aqui fora, aqui lá na varanda, tinha um negócio pra gente sentar, ele sentou lá fora. Engraçado, Glamourosas, o sonho de vocês é tudo diferente? Tipo, não é assim, tipo, aqui, é, foi aqui em casa, mas lá fora, onde fica a garagem, tinha uma muretinha pra sentar, sabe? É, é tudo diferente os sonhos, né? Não é assim, tipo, ah, ele entrou aqui na sala, ficamos conversando no sofá, no caso não seria um sofá, seria outra coisa, tá entendendo? O sonho nunca é, tipo assim, igual, assim, real, sabe? Que nem foi na nossa casa, ou sempre aparecem coisas diferentes, pessoas diferentes, sabe? E aí, eu recebi ele, né? E aí, eu, a gente conversou, depois de uns dias sem se ver, aí eu perguntei pra ele, é, eu perguntei pra ele como é que ele tava, ele falou que não tava bem, e aí eu peguei e falei assim, cadê o prisma? Aí ele falou que tava quebrado. Aí eu peguei e falei assim, o Megane, ele falou que quebrado, também. Eu falei, vixi, aí, ele pegou e mostrou assim, aí eu peguei, antes disso tudo, eu peguei e falei assim, é, roupa nova, né? Bermudinha nova, tá bem, né? Aí eu perguntei dos carros, aí ele me mostrou assim, um tipo, um nódulo, uma pancada que ele teve aqui, sabe? Tipo assim, um acidente, sabe? E aí, ele me mostrou, eu falei, o que foi isso? Aí ele falou que parece que tinha se machucado, eu falei, Igor, enquanto você não parar de beber, você não vai sair dessa vida. Você lembra o que sua mãe falou? Quando eu fui conhecer sua mãe, e aí, conversando, ela pegou e falou, que uma vez você bebeu muito, e você quase morreu, que você bateu o carro, quase morreu, foi Deus que te salvou? Aí eu peguei e falei pra ele no sonho, enquanto você não sai dessa vida de beber, de bebidas, você fica aí, desse jeito. Aí eu ainda falei pra ele no sonho, vai chegar um dia que você vai chegar até morrer, entendeu? De tanto beber, bater o carro, e pronto, aí vai acabar, entendeu? Vai acabar esse sofrimento. Aí ele chorou, parece, esse é ainda amorosa. Eu não sei mais é de nada, porque eu não sei se eu acordei, se eu não acordei, entendeu? Eu não lembro. Eu só sei que interrompeu o sonho, agora eu não sei o significado disso daí, entendeu? Tipo, eu sonhei com ele. Creio eu que ele não tá precisando de ajuda. Ele está muito melhor do que eu, isso eu tenho certeza, amorosa. Isso eu posso ter certeza. Que o Igor está muito bem, e muito melhor do que eu, mil vezes, porque ele tá trabalhando, ele tem saúde, entendeu? Então ele tá muito bem. Bem melhor do que eu ele tá. Ah, isso eu posso ter certeza. Mas eu vou ver o que significa isso aí no Google, esse sonho. Sonhar com ex, bater o carro e machucado, né? Às vezes é algum sinal, algum alerta, não sei. Vamos ver, né? Ah, eu não gosto desse negócio de sonho, porque eu sinceramente não acredito não, viu, amorosas? Eu não acredito. Apesar que teve uma vez, que eu falei alguma coisa, não, não foi sonho, foi um pressentimento. Lembra que eu falei com vocês? Que na segunda-feira, ele veio aqui, foi numa segunda? Peraí. foi um dia à noite que ele veio aqui, e eu tava muito estressada, sabe? Eu chorei, tava muito estressada, nervosa, aí ele falou, nossa, o que que você tem que sentar desse jeito? Aí eu falei, não sei, parecia que ia acontecer alguma coisa, parece que Deus tava querendo me avisar que ia acontecer alguma coisa. e foi dito incerto, foi o dia 1º de setembro, que ele me aprontou, desligou o celular, falou que tava no posto de gasolina e tal, pra lá, foi isso. Então, não foi sonho não, foi o pressentimento mesmo. Com vocês acontece isso, amorosas? Sabe, quando, eu não sei, isso aconteceu comigo, nunca aconteceu isso comigo antes, tipo, de acontecer alguma coisa, e eu senti antes, sabe? Você não sabe o que vai acontecer, mas você fica assim, estressada, nervosa, chorando, preocupada, aí quando aconteceu esse negócio, dia 1º de setembro, aí eu fui juntar, digo, ah, por isso que eu tava estressada naquele dia à noite, quando ele veio aqui, por isso que eu tava estressada, por isso que eu tava chorando, por isso que eu tava nervosa, preocupada, porque ele ia me aprontar. Olha, eu nem gosto de falar, porque, nossa, eu já fico até já, sabe? Engraçado. Eu não acho um, um pra me ajudar, eu só acho gente pra tirar o que eu não tenho. É incrível isso. Ah, pra lá. O Igor, ele vai, ele vai aprender muito ainda com a vida, viu? se ele não aprendeu quando ele é mais novo, ele vai ter que aprender depois de velho. Porque, ou aprende, ou vai ficar levando pancada do mundo até. ai, irmãs, olha, eu, sinceramente, eu só queria, sabe o que? Trabalhar, sabe? Trabalhar, só isso que eu queria. Eu não queria mais nada. Pra eu pagar minhas contas, sabe? Só isso que eu queria. Pagar meu aluguelzinho. Não queria mais nada. Ai, ai. E ai, eu tava falando outro dia com a van. Um beijo, van. Tava falando outro dia com a van. E digo, existem homens folgados, né? Eu vou dar um exemplo desse que eu tava agora, né? Não vou ficar falando o nome aqui não, porque vocês já tiveram, eu ia fazer um vídeo separado, mas quando eu tô aqui na cozinha, e ai, fazendo as coisas, vamos bater esse papinho aqui. Vocês já tiveram, glamorosas, namorados, folgados? Porque eu raça pra ser folgada, viu? Tem homem folgado nessa vida, viu? Olha, olha que eu já tive, eu tive namorados, não foram muitos, vocês devem falar assim, nossa, André, tem patrimônio, não. Olha, eu vou falar aqui, quantos namorados eu tive, aqui em Campinas, São Luís, é outra história. Aqui em Campinas, eu tive namorado mesmo, namorado eu tive, ó, o pai do Augusto, que ai foi meu marido, né? Ai, depois do pai do Augusto, eu me relacionei com um policial, bem mais velho do que eu. Ficamos cinco anos juntos, mas não chegamos a morar juntos, graças a Deus. Beleza. Fiquei cinco anos com esse cara. Depois dele, eu me envolvi com o tal de Charles. Cara gigolô, glamurosas. Eu só arrumo um homem pra infernizar a minha vida mesmo. Engraçado, eu não arrumo um homem pra me ajudar, glamurosas. Por que será? Será que o povo olha pra mim e fala assim, nossa, ela tem dinheiro. Será que o povo pensa, os homens olham pra mim e pensam que eu sou rica, que eu tenho uma horde? Eu não tenho onde cair morta. Ai, eu me envolvi com esse tal de Charles. Glamurosas. Eu passei um perrengue com esse cara. Meu Pai Eterno. Olha, eu passei um perrengue com esse Charles aí, viu? Ó, cara, ó, eu vou falar a história dele pra vocês. Eu conheci ele no bingo. E eu, 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 o meu relacionamento com esse policial não tava muito legal, sabe? E ele tinha ido viajar. Quando? Ele tava meio distante também. Ele tinha os rolos, ele tinha os rolos dele também. Sabe como é policial, né, Glamurosas? Ele, ele tinha os rolos dele também. E aí, eu peguei e falei, você quer saber? Eu vou dar um pontapé na bunda desse cara. Porque, esse cara, não vai querer nada comigo. e eu só tô jogando o meu, só tô jogando o meu, meu tempo fora, sabe, com esse cara. Beleza. Quando ele voltou de viagem, eu terminei com ele. Aí, eu me envolvi com esse tal de Charles. Certo. Aí, começamos a ficar e tal. Aí, o cara, Glamuroso, olha só. Eu vou contar a primeira. Eu vou ficar contando as histórias pra vocês aqui, dos rolos, porque ele não foi nem namorado, foi tudo B.O., viu? Aí, Rosas, né, começa tudo mais de rosas. Aí, conheci ele, uma gracinha, lindo, 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 lindo. Eu já tinha visto ele antes, ele trabalhava no Bingo Taquarau. E eu já tinha visto ele uma vez. Na época, eu tava casada, quando eu vi ele. Beleza. Aí, quando eu fui ver esse cara de novo, esse rapaz novo, ele tava solteiro. E ele sentou no meu setor. E eu acho que foi sepaqueirando, sabe? Beleza. Aí, ele deu balinha, essas coisas, acho que pegou meu telefone e tal. Beleza. Aí, ficamos trocando olhares. conversa de paquera, sabe como é paquera, né? Aí, trocamos telefone e tal, beleza. Aí, nesse dia, ele ia embora. Ele, ele tava com a mãe dele lá, mas nesse, ele já tava indo embora. acho que ele foi embora, parece. Mas, a gente trocou o telefone, ficamos conversando. Aí, chegou uma semana, eu ia sair com uma amiga minha, com a Thaliana, a gente ia com o vídeo ok. aí, esse rapaz ficou falando, vai, vem pra cá. Vem pra cá, pra casa e tal, não sei o que. E ele morava, aqui no Vila União. A mãe dele morava aqui no Vila União. E mora ainda aqui no Vila União, vocês acreditam? Por isso que quando eu vim pra cá, eu achei, eu falei assim, nossa, conheço esse lugar de algum? Eu conheço esse lugar aqui, acho que eu já vim aqui, alguma vez nesse lugar, nesse bairro. e não é que depois eu fui juntando o quebra-cabeça, o terminal da Vila União, eu falei, nossa, era aqui que ele morava com a mãe dele. Eu falei, nossa, olha só como o mundo é pequeno. Aí, tá, aí ele, aí chegou uma semana, foi no sábado isso. Aí, acabou que eu fui, não saí com a minha amiga e acabei indo pra casa dele. Peguei o ônibus, nem sabia onde era, tive que perguntar pra, pro motorista, quase me perdi, ainda bem que consegui encontrar ele. Passei o final de semana com ele, Glamurosa, ai, uma graça, você exibisse o menino, lindo, 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 mas não deu certo, o cara gigolou, não gostava de trabalhar, Glamurosa, vocês acreditam? E eu pagava aluguel, pago aluguel até hoje, mas na época lá, pagava aluguel, filho pequeno, água, luz, ter que comprar as coisas pra dentro de casa, e o bonito só queria coisa boa, roupas de marca, relógio, aquele relógio lá, caríssimo, que eu esqueci o nome, choque, o relógio choque, sabe? ficamos noivos, eu comprei as alianças, tive que comprar as alianças, banquei a festa, não sei como, peguei cerveja com a mãe de uma amiga minha que tinha um bar, carne, nossa Glamurosa, eu sei que foi um corre, foi um corre, por fim, no dia do noivado, chegamos só a ficar noivos, no dia do noivado, a gente discutiu e ele, brigamos, quase terminamos tudo, nossa Glamurosa, foi ó, fiquei um ano com esse cara, mais um ano de terror também, sabe? Vocês vão falar, Sandra, você não tem sorte, eu não tenho sorte, é isso mesmo, pode falar, eu não tenho sorte com o homem, não tenho, não tenho, eu não sei o que acontece, sinceramente eu não sei, eu não sei, sou muito boa, e as pessoas se aproveitam de mim, entendeu? Só pode ser isso, porque eu não sou ruim, vocês veem, eu não sou ruim, eu não sou ruim, eu não sou ruim, eu não sei o que acontece, que os homens olham para mim, e tipo, não ajuda, só quer explorar, sabe? Eu fiquei um ano com esse cara, você acredita? Eu saia para trabalhar, ele ficava em casa, que era para ser o contrário, né? Mas também, Glamurosa, quando eu chegava em casa, estava tudo limpo, comida pronta, roupa lavada, roupa passada, estendida, banheiro lá, nossa, ele deixava a casa, mas era tudo, as minhas amigas, e ele falava assim, André, esse cara não trabalha, ué, ele procura, mas, aí, arrumou um emprego, um, no Galassi, de comprador, aí, falou que o salário ia cair na copa, aí, parece que a mãe dele pegou o dinheiro dele, que era para o nosso noivado, nossa, Glamurosa, eu fiquei tão irritada, eu falei, agora, da onde vamos tirar dinheiro para a gente noivar, da onde vamos tirar dinheiro para a festa, e era a final de ano, mandei fazer os convites, Glamurosa, até convite eu mandei fazer, mas todo mundo falou assim, André, você vai fazer festa de noivado, de final de ano, ninguém vai, porque tem Natal, e a gente fez, acho que foi véspera, um dia de Natal, uma coisa assim, sabe, aí, Glamurosa, olha, aí, o Augusto, na época, ele tinha, acho que seis, cinco anos, era pequenininho, sabe, e, eu morava lá perto da casa dos avós do Augusto, nessa época, uma vez ele foi arrumar, um emprego, um shopping, de comprador, porque pelas histórias que ele contava para mim, ele era bem de vida, ele foi casado, tinha dois ou três filhos, parece, mas parece que a mulher tinha traído ele, ele dava tudo para essa mulher, dava tudo, o banho do melhor, e comigo, é, foi desse jeito, aí ele foi arrumar um serviço, e antes dele sair de casa, a gente tinha discutido, sabe, aí ele falou que não passou, ele chegou tarde da noite em casa, eu digo, nossa Charles, que entrevista foi essa, até agora, de noite, aí ele falou para mim, que ele não passou na entrevista, para o meu acaso, sempre os homens colocando culpa em mim, vocês viram aí, esse daí, disse que ele não passou na entrevista, que na hora de abrir o caixa, fechar o caixa, fazer o teste lá do caixa, não sei o que, ele se, se embaralhou todo, porque ele ficou nervoso, porque a gente tinha brigado, e veio colocar culpa em mim, eu falei, não, 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 você não vem dar mais de louco comigo não, falando que a culpa foi minha, ai, eu passei perrengue já, vixe, meu Deus do céu, af, Maria, por fim, que eu dei um basta, eu sempre dou uns basta nos meus relacionamentos, né, ai, ficar sofrer, você está doido, ai, eu, ele arrumou um serviço, ai depois ele arrumou um serviço, em uma, tipo com sócio, sabe, ai eu fui no café da manhã, uma vez lá, com ele, ah, mas, ai, pegou o carro de um cara lá emprestado, que ficou amigo dele, ah, mas, ai acabou a gente se separando, eu, eu falei pra ele, vai embora, e ai, a gente se separou, nunca mais ouvi ele, ai, uma vez encontrei com a mãe dele, e, e a mãe dele falava pra mim, que ele era, gigolô, que ele gostava de arrumar mulheres mais velhas, pra bancar ele, e eu falei, o que? ai, eu peguei e falei assim, então não vai ser comigo não isso daí, eu sinto muito, ai, ai, a mãe dele, uma vez encontrei a mãe dele, que a mãe dele é jogadora de bingo, uma vez encontrei a mãe dele, e a mãe dele chegou e falou assim, ai, o Charles hoje tá casado, com uma mulher, nossa, a mulher manda e desmanda nele, tudo que ele, tudo que ele recebe, a mulher pega, não sei o que, eu falei, é, eu, acho que é eu que sou trouxa na história, entendeu, eu acho que é eu que fui a trouxa na história, disso tudo, ai, pelo amor de Deus, eu, eu não sei o que, eu não sei o que acontece, sabe, eu sinceramente não sei o que acontece, eu acho que o meu destino, o meu destino vai ser ficar só, esse vai ser o meu destino, porque não deu certo com ninguém, vou fazer o que, eu não vou atrás de homem, porque eu também não tô desesperada, e atrás do homem perfeito, hoje em dia tá difícil, lembrosas, pode até ser que eu arrume, um cara legal, mas 100% perfeito não existe, algum defeito o cara vai ter, tipo, o Charles era gigolô, o Igor é, gosta de beber, pelo amor de Deus, nossa senhora, o outro, o Jociel, gostava de entrar em saio de relacionamento, pra ficar vizinho com as mulheres, mandar foto, e isso e aquilo, ah, que que é isso, só, só o terror na minha vida, certo, fora, ai, ó Deus, ó, se for pra mandar, não manda, não quero mais saber, não quero mais saber de homem, de nada, chega, você é doido, eu hein, aí vocês falam assim, pra mim, a Mari, a Vã, a Gabi, a D, a Lu, a Isa, nossa, um monte de glamouros, um monte de glamouros, já falaram pra mim, Deus vai colocar uma pessoa boa no seu caminho, mãe, eu não quero, eu não quero, sabe, eu não quero não, eu quero viver minha vida só, a partir do dia 1º de setembro, que foi o fim, que eu dei, no relacionamento meu comigo, eu não quero mais saber, eu não quero, eu que não quero mais, sabe, pode aparecer, eu sei que vai aparecer, mas eu não quero, vocês estão me entendendo? Eu acho que vocês estão me entendendo, né, eu não quero mais, eu não quero.